Música O grande destaque do Atlético Paranaense, o grande destaque do Campeonato Brasileiro. Do Brasil, oi, é. Afinal de contas, o cara marcou 21 gols e conquistou a artilharia de maneira isolada. Vamos lá? Conferindo. Um a um, os 21 gols de Ederson no Campeonato Brasileiro. Conferindo. Música Música I know this chick, she lives down on the roads. Música 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 Tchau, tchau Tchau Tchau